O pintor e músico espanhol José Maria Cano, ex-integrante da banda pop espanhola Meccano, inaugurou nesta sexta-feira em Astana, capital do Cazaquistão, a exposição Realidade ou Verdade, uma homenagem à lua, uma referência que o persegue ao longo da sua obra. Durante a inauguração, que apresenta ao público cazaque 19 peças em diferentes formatos no Museu Nacional do Cazaquistão, José Maria Cano disse à agência F que a lua sempre foi para ele um ponto de referência visual e inspiracional, inclusive na música, muito exigente. Desde os anos 80, quando Meccano estava em todas as estações de rádio, a sua canção Iro de la Luna foi um sucesso não só na interpretação da banda, mas também ganhou versões de outros artistas. As telas expostas em uma das mais importantes galerias de arte do Cazaquistão apresentam imagens do satélite natural da Terra rodeadas pela escuridão do espaço, mas sempre iluminadas pelo Sol, que desenha as crateras lunares com luz e sombra.